Oi pessoal, eu estou com a minha amiga Estela Say hi Oi A gente está no Chorro A gente vai fazer umas conferinhas E eu vou mostrar pra vocês Tá chovendo Bem Você é um coach? João, não, em português Em português? Não Não Tchau Que frio Que frio Tá muito frio E a gente tá com as conferinhas E aí eu vou filmar pra vocês Oi pessoal, eu estou na Zara Eu vim provar algumas coisinhas Porque tá muito frio aqui Eu preciso comprar roupa de frio Então tem esse casaco Tem essa blusa que eu achei super linda Pra usar com o casaco E tem uma blusinha básica ali E outra pretinha básica aqui E eu comprei esse casaco ontem aqui na Zara Então é isso Eu já volto pra mostrar mais pra vocês Olha gente, está nevando Primeira vez que começa a nevar aqui São umas nevezinhas bem fraquinhas Mas está nevando Agora eu estou naquela loja que eu sempre falo pra vocês Que é a Mystic Eu vou mostrar mais ou menos como que é Tem várias coisas assim, diferentonas E a loja é bem grande Você tem que fuçar bastante Então tem várias coisas Tem de tudo aqui Pra todos os gostos Eu amo essa loja E tem coisas super baratas Tipo, tudo que está aqui R$ 6,99 Nessa barada aqui Essa é a Mystic Já fiz minhas comprinhas aqui Tem sapatos Então, agora eu estou num parque Então, agora eu estou num parque Táxi Eu nunca pego táxi Mas está nevando Eu estou sem guarda-chuva E se eu fosse comprar guarda-chuva Ia ser o mesmo preço do táxi E o metrô a partir de casa não está funcionando Por causa do Hurricane Então Eu estou aqui Minhas comprinhas estão aqui E a Estela já foi embora Ela teve que ir pra outro lugar Eu vou mostrar lá fora pra vocês Olha, está uma nevinha bem fininha Bem chata E está muito frio Então é isso aí Vou pra casa agora Depois eu vou mostrar o que tem aqui dentro dessas sacolinhas pra vocês Estamos indo para a academia Na neve Isso É um momento único Único Que se precisa recolher Deixa eu virar a câmera Olha a nevezinha Meninas Digam oi Oi Olá Estamos muito empolgadas com a neve Primeiro dia Na academia Isso é um evento assim Nossa Nossa Emoção total aqui Tentar não cair Tentar não cair Nossa Eu achei que não ia ficar alta Porque estava tão ralinha Mas ficou Olha as bicicletas Olha as bicicletas Que legal Coitados De quem deixou o bicicleta aqui A gente já tem uma noção de como é que vai ficar Puts Pior Pior Então acabei de chegar em casa da academia E eu vou fazer um vídeo de comprinhas improvisado pra vocês Esse é meu quarto super bagunçado Ah 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 essa também é E Eu não sei se eu vou fazer um vídeo de comprinhas Só de comprinhas Mas se eu fizer então Vocês vão ouvir duas vezes Nossa gente Olha a zona Enfim Vamos começar Aqui pela Forever Isso vai ser difícil de gravar Eu comprei Essa camisetinha Da Marilyn Monroe Um cachecol Laranja Um cachecol Preto Um cachecol Vermelho Calma tem mais E um cachecol Cinza Bem quentinhos Ah Na Forever Ah Eu comprei essa camisinha Essa blusinha Peraí Deixa eu esticar Ela é de manga comprida E eu achei ela bem fofa Aqui eu não sei se eu vou usar muito Porque Não sei Mas Eu pensei de usar No Brasil Tipo É Quando eu tiver um dia Mais ou menos friozinho Ah Comprei essa camisetinha Peraí Que eu tô abrindo Que eu achei fofa Think positive Pense positivo Uma legging Basiquinha Pra academia Ou pra usar normal Uma de manga comprida Bem quentinha Dessa cor Ai E um casaquinho Tipo de lozinha Assim super quentinho Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas Enfim Isso foi a Forever Na Zara Eu comprei Acho que três coisas Eu comprei uma Essa Basiquinha De lozinha Que eu já tenho De várias cores Ela é super gostosa Então eu comprei uma cinza Comprei esse casaco Que é muito lindo E é bem gostosão Assim Bem quente Cadê? Calma aí Que eu tô tentando aqui Tá difícil Aqui Ele é assim Bem estilosinho assim Ó É cinza Puxu 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 Acho que não dá pra ver muito E uma blusinha de frio Que tem uma estampa bem bonita Pera Ela é mais compridinha atrás Então é boa pra usar com legging Ó É assim E ela é bem compridinha atrás Então gostei E na Mystic Que é uma das minhas lojas preferidas Eu comprei Essa blusa eu achei linda Dá pra usar Aqui por baixo do casaco E dá pra usar Qualquer assim Quando não tiver muito frio também Olha que linda Tem um bolsinho de paetê Achei muito fofa Comprei uma basiquinha branca De frio Aqui na outra sacola Comprei uma basiquinha preta De frio Comprei um cachecol de zebra Uh Esse cachecol eu achei bem bonito as cores Dá pra usar com várias coisas Então tem Azul Cinza Vermelho Verde Assim E tava acho que 4 dólares Então Aí eu comprei uma Outra basiquinha Preta Mas essa é Assim Tem um bolsinho super bonitinho aqui E tem botões Atrás E Essa blusa eu achei demais Peraí que eu vou esticar Ela é assim Tem os ossos Olha Que demais E atrás Ela é toda cortadinha Assim Achei demais Então essas foram minhas comprinhas Agora eu vou Organizar meu quarto Tentar Vou terminar de assistir uma série Editar esse vídeo Postar Preparar um post sobre a série Então é isso Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau